Olá, pré-dois! O Leleco está lendo um livro. Leleco começa com a letrinha L e livro também. Nós vamos colorir bem caprichado o Leleco e o livro. E vamos aqui embaixo cobrir o tracejado da família da letrinha L. Lá, Lé, Li, Ló, Lu. Vamos lá? Eu vou colorir o Lá. Colorir não, né? Pré-dois. Cobrir o pontilhado. Lá, Lé, Li, Ló e o Lu. Agora. Vou mostrar para vocês. E aqui embaixo eu vou colorir o Lápis, o Leque, a Lixa, o Lobo e a Luva. Não esqueça, capricho!